Um acidente na manhã de hoje entre um trem e um ônibus escolar deixou duas meninas mortas em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Segundo o Corpo e Bombeiros, outras seis crianças ficaram gravemente feridas e foram levadas a hospitais da região. O ônibus escolar transportava 25 pessoas, motorista, duas monitoras e 22 crianças. A concessionária que opera o trem disse em nota que a empresa acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e também o Corpo e Bombeiros para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. O governo do estado do Paraná decretou luto oficial de três dias.